Galo, galo A Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2015 volta a ser sub-20 O treinador fala do time que levará para a competição Nós tivemos que dividir o grupo em dois Metade foi para, aliás, os mais velhos foram para o campeonato do Sul E os demais ficaram aqui comigo se preparando para a Copa São Paulo A expectativa, como eu te falei, esse ano foi muito boa Fizemos a semifinal, perdemos por campeão E é um grupo novo, a maioria 97, mas com muito potencial Então a gente espera manter o mesmo padrão de jogo O mesmo conceito, estilo de jogo Para que a gente possa, novamente, além de fazer a boa campanha Chegar aos sinais da competição Mas também está mostrando já que nós temos novos talentos Para poder estar nesse ano que se inicia também servindo E se o Levi precisar, os ministros estarão bem preparados e à disposição Galo, galo